Olá pessoal, eu sou a Vivi e eu sou a Bela. Nós somos o canal Brincadeira de Criança e hoje a gente apresenta mais um vídeo da série Volta às Aulas. E hoje nós vamos fazer o estojo do Insta. Pessoal, ele era para ser um estojo, mas ele ficou tão lindo que ele além de um estojo ele virou uma bolsa. Quer aprender? É só continuar assistindo o vídeo até o final. E aproveita e te espero no canal, tá bom pessoal? Tchau! Agora com a nossa base bege, a gente vai iniciar a montagem na nossa bolsa estojo. Eu dobro o EVA, não bem ao meio, eu deixo um centímetro e meio na parte de trás, que é onde a gente vai depois trabalhar com o nosso zíper. Com um copo pequeno, com circunferência menor, eu faço, recorto um círculo dos dois lados dos dois lados do nosso EVA. Corto o primeiro lado. Para fazer o outro lado, eu utilizo o mesmo... A mesma circunferência e marco para fazer o recorte. Agora com as laterais marrom escuro, eu começo a fazer a lateral da nossa bolsa. Tentando centralizar bem no meio, onde eu marquei ou vinquei antes, eu centralizo as nossas laterais. Com cuidado, a gente vai colando essa lateral, trabalhando com uma quantidade bem generosa de cola para manter a nossa bolsa estojo bem firme e resistente. Colo primeiro a um lado. E antes de iniciar a colagem do outro lado, eu colo dois pedacinhos de acetato. Um plástico bem resistente, se você tiver também, aonde a gente fez esses círculos. Capricho na cola quente também. E agora, continuo a colagem na nossa outra lateral. Tem um pouquinho de trabalho aí, porque eu queria conseguir deixar visível a câmera. Então, a gente tem um pouco de dificuldade de achar a forma de colar melhor. Mas dá certo, sim. Um pouco de paciência, a gente consegue colar. Eu coloquei dois grampinhos, um de cada lado, para facilitar a colagem da nossa bolsa. Agora, com o EVA escuro, eu vou fazer a parte de trás da nossa bolsa, colando bem próximo ao nosso círculo. Capricho na cola. Do outro lado, agora, eu preciso fazer uma medida. Aonde vai ficar o nosso zíper. Naquela sobra que eu deixei antes, de um centímetro e meio, mais ou menos nessa região vai ficar o nosso zíper. Então, ali eu vou cortar o EVA escuro. Vou prender um lado do nosso zíper. Agora, com a partezinha do EVA que eu cortei antes, a gente vai colar no outro lado do zíper agora. Corto o excesso do zíper, o que sobra. Para ele não correr, eu cortei uma pequena tira de EVA e colei na pontinha. Colo um pequeno acabamento nas laterais. Passo, cola novamente no EVA marrom, cuidando para não passar cola no zíper. E colo também bem próximo ao nosso círculo. Agora, com o EVA preto e o bege, que a gente já utilizou no corpo da nossa bolsa, eu corto dois círculos do mesmo tamanho. Eu usei como base um rolinho de fita. Corto os dois com a mesma circunferência. Agora, eu pego a base da minha fita e corto mais ou menos um meio centímetro de diâmetro fica essa circunferência. Agora, com um copo, aquele mesmo copo que eu fiz a medida da abertura, a gente vai fazer no preto. Recortei duas duplas iguais e vou iniciar a colagem. Primeiro o preto, capricho na cola. Aí, agora o bege. A câmerazinha no cantinho. Fiz um quadradinho preto e colei no canto da bolsa. Do outro lado, o mesmo processo. Primeiro o círculo preto. Depois o bege. Os dois lados iguais. Agora, tirinhas. Utilizei tirinhas de meio centímetro. Nas cores do Instagram. São primeiro o vermelho, o amarelo, o verde e o azul. Colando elas bem próximas. Lembrando que eu deixei o feixe um pouquinho aberto para a gente poder colar nesse cantinho. Colo elas bem próximas. A última é a azul. Já está ficando lindo, né pessoal? Agora, eu cortei mais um pedacinho de EVA. Fiz o acabamento. Agora, com o resto... Ah, ali no cantinho, pessoal. Eu colei também um pedacinho de EVA. Para dar o acabamento mais bonitinho. Ali não vai correr o nosso zíper. Mas, para ficar mais bonitinho, eu tampei a pontinha também. Agora, com o resto das tiras coloridas. Eu colei uma na outra, bem na pontinha. Dobrei ao meio. E criei uma alcinha para a gente colocar na versão estojo. Passei uma cola e colei em uma das laterais. Que graça, né? Agora, como eu resolvi fazer a bolsa depois... Então, é o seguinte, pessoal. Eu peguei um pedacinho de EVA e coloquei uma cola bem no meio e colei ela. Dobrei ela ao meio e cortei. Para fazer uma alcinha bem resistente. Isso é para poder colocar a nossa corrente. Coloquei uma argolinha. E agora, vou prender. Eu prendi ela na parte de trás da bolsa. Porque se você quiser usar ela como estojo, é só retirar a corrente. Dos dois lados eu fiz a mesma coisa. Coloquei a argolinha. Agora, eu usei um metro de corrente. E em cada ponta, eu peguei uma argolinha e um fecho que se chama lagosta, de tamanho médio. Prendi ela na ponta. Assim fica fácil. Você pode tirar e colocar a corrente quando quiser. Do outro lado também. E prendi naqueles dois ganchinhos que eu coloquei em cada uma das laterais. Está pronta a nossa bolsa. Te convido para se inscrever no nosso canal. Brincadeira de criança. E também acompanhar a nossa fanpage. Que é de convivir. Beijo, gente. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri